O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque o único personagem que você usa é Steve. E eu realmente gosto de Steve. Ele é um bom personagem. O que é isso? 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 O que você acha de seu pai? Ele é um bom fator. Ele é um bom fator? Sim, mas eu sempre amo ele. Eu tenho um fator. Quem é o meu mestre, meu amigo? Me. Eu tenho um coleção de livros. Eu tenho um bom fator. Eu tenho um mohão. Mas ele é muito grande. Ele é um 30 fator. Como ele superglue ele? Eu acho que ele usa um escudo. Aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 com várias coisas? Dian, isso é muito legal. O que você viu? Daniel está aprendendo sobre... E, Dian, você viu com as vocais? E, Dian, você sabe que as vocais? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto